Em busca de vida melhor, em tirante de pé, missão e suor, em enxerga de tolerância, de cada hora é conceito, superação e trouxe até aqui. Em busca de vida, no lado de si, a vida não para a morte de mulher, em busca de vida melhor, em busca de vida melhor, em tirante de pé, missão e suor, em enxerga de tolerância, de cada hora é conceito, superação e suor, em busca de vida melhor, 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Esse mundo é todo mundo, pode ser diferente, estuda e limpa a paz. Senhor, 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 olha para nós nas tiras.